Olá, tudo bem? Mais uma vez temos a alegria de compartilhar lições especiais no dia de hoje da lição da Escola Sabatina. Hoje dia 10 de janeiro, quinta-feira, e nós temos como texto-chave o capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículos 1 até o 4, mas eu quero ler o verso 3 e o verso 4 que diz o seguinte E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome E não te deixaste esmorecer No verso 4 Tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor Interessante que no dia de hoje, João fala a carta especial para a igreja em Éfeso E como que era essa cidade? A lição deixa bem claro Éfeso era a capital e a maior cidade da província romana da Ásia Não era qualquer cidade E era como o principal porto marítimo da Ásia tinha essa cidade Estrategicamente localizada Era um centro comercial e religioso muito importante Ou seja, não era qualquer cidade naquela época Tinha muitos atributos Era uma cidade bem desenvolvida Com muitos edifícios E a própria lição mesmo dizia que era uma cidade muito conhecida Mas Deus fala uma mensagem para João para passar para essa cidade A situação religiosa, coração não estava mais como no início O mesmo texto que nós lemos agora O texto de Colímpios capítulo 2 verso 4 Fala que esse amor já não existia mais Tinha passado todo aquele amor E Deus então estava dando um desafio para que eles voltassem a esse primeiro amor O que mais me chama nesse dia, nessa lição É que Deus nunca abandona os seus filhos Deus se preocupa com a nossa situação religiosa Deus se preocupa com o nosso coração E a nossa vida cristã Meu desafio no dia de hoje é te perguntar Como está a tua comunhão com Deus? Como que está a tua vida ao lado de Deus? Como está a tua permanência ao lado do Salvador? Eu gostaria de ler algo que me chamou muita atenção nessa lição Para que a gente pudesse refletir E diz o seguinte E você já imaginou participando de uma congregação Cujo amor está enfraquecendo? Os membros não estão praticando pecados conhecidos e abertos? Eles fazem o que é certo? No entanto, sofrem o formalismo e a indiferença E o conselho de Jesus pode libertar a igreja dessa situação? Você já parou para pensar Vivendo num contexto que não está bem claro para Deus na vida cristã? Hoje eu quero dizer para você Siga os conselhos de Jesus Cristo Siga os desafios que Jesus dá para mim E para a sua vida no dia de hoje Cumpra os propósitos dele Se ele fala ao seu coração Deixe ele falar completamente E abra o teu coração para ele Decida hoje, de fato Viver os conselhos, as promessas E as verdades contidas na palavra de Deus A mensagem para Éfeso E a mesma mensagem para nós, nos Jesus Vivamos, de fato Uma comunhão mais plena ao lado de Jesus Que Deus te abençoe nesse dia Um grande abraço E até amanhã Amém